Você já pensou um pronto-socorro natural na sua cozinha? A gente te prova que pode ser verdade. Quer ver? Comigo e com o Henrique Vieira Filho, terapeuta. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. E realmente na cozinha tem um arsenal de sabedoria das nossas vovós, que vamos aproveitar agora, né? Então vamos apresentar. O que seria essa? Hortelã. Hortelã é muito usada como tempero também, mas pode dar um excelente chá para a parte digestiva. Você só pode tomar hortelã, melhora a digestão e também a calma. A pessoa que está meio nervosa, faz um chazinho, umas três xícaras por dia de chá de hortelã, vai ajudar bastante. Três xícaras, é mesmo? É interessante, inclusive, de perfeição sem adoçar. Se for adoçar com algo natural, como o mel. O mais natural possível. O que nós temos aqui? Essa é a cidreira também. Aliás, a gente está precisando de relaxar um pouquinho. Você já pegou duas seguidas que são relaxantes. É a melissa. Eu nem sabia. A melissa também é usada como tempero, mas também um excelente chá para relaxar os nervos. A pessoa fica bem mais tranquila. Perfeito. O outro que nós vamos apresentar para o pessoal de casa. Esse já não é tão conhecido, a não ser o pessoal que faz uns temperos mais caprichados, é o Endro. Também ajuda bastante a digestão. Esse aí pode ser usado também até para ajudar a baixar a febre. Um chazinho do Endro vai ajudar nesse sentido também. Mas chá, a gente pode fazer algum uso tópico? Olha, normalmente pode ser feito também. Por exemplo, qualquer um desses plantas verdes, eu vou falar também, pode ser feito até uma compressa na testa, às vezes para a febre. Ajuda bastante. Perfeito. Esse o que seria? A sávia, a sálvia também, como o pessoal chama, né? Sálvia. Sálvia, né? Ela, na verdade, vem aqui, vem do latim salvar. Os antigos diziam que quem tem sálvia em casa não morre. Ou seja, é bom para tudo realmente. É bom, tipo, tomar pelo menos uma vez por semana um chazinho de sálvia ajuda bastante a saúde. E todos eles é só com a folhinha? Só com a folhinha. Pode fazer com a planta toda, né? Pode, inclusive, usar daquelas que já vem. Aqui estão todas vivas ainda em fase, né? Pode usar daquelas de supermercado. Dá um efeito interessante também. Essa? O orégano, né? Que o pessoal está mais acostumado com o tempero. Excelente digestivo, energético. Quem está meio para baixo, assim, meio sem energia, faz um chazinho de orégano que dá uma bela levantada. Que curioso. A gente usa tanto lá na cozinha, né? Pois é. De repente... Está ornamentando os pratos. Pode fazer orégano. Eu tenho aqui também nesse formato já picadinho e tudo, né? Aqui é o que vocês conhecem, não é? Pode fazer o chá com esse orégano também que vai dar um belo energético. Também posso. Não precisa ser o in natura. Esse aqui. Esse é o estragão, né? Que ele também dá um efeito digestivo. O estragão, o nome é engraçado, né? É, mas ele não faz nenhum estrago, não. Mas o nome científico dele é mais complicado ainda. É Artemis. É a homenagem a Deus Artemis, que é a protetora das mulheres. Então, para as questões também menstruais, o estragão dá um belo resultado. Para a cólica, tudo? O estragão e também aqui a canela. Canela também tem a mesma função? É um excelente regulador. Eu também posso já comprar assim? Pode, pode comprar nesse formato. E já fazê-lo? O mesmo em pó também vai dar o resultado, né? Esse estragão é meio complicado para estar fazendo o chá, né? Porque as folhinhas são mais fininhas. É verdade. Esse aqui. Esse é o coentro, também muito usado nos temperos, né? Ele dá um excelente também febrífago. Ajuda a pessoa a eliminar a febre e também a digestão. Sempre é bom. Pode também, além de fazer o chá, pode caprichar na comida com esses temperos, que eles vão ajudar o resultado terapêutico. Ah, é uma delícia. Esse aqui para finalizar. O alecrim é excelente como revitalizante também. E para as pessoas que têm algum problema de pele, a pessoa que tem um problema meio de reações a algum alimento que não cai muito bem, o alecrim é excelente. Os antigos utilizavam, inclusive, para a fertilidade, né? Havia muita sabedoria neles. O gengibre também, olha, que o pessoal também usa nos temperos. Os antigos disputavam a tapa como uma flor de zirco, né? Olha lá, estou mostrando o alecrim. O alecrim é fácil de ter até em casa, não é? É verdade. Qual que você me disse, que é afrodisíaco? O gengibre. O gengibre? De repente, com o maridão em casa, né? Usado tanto lá na culinária japonesa, não é? É verdade. Esse é o in natura, o gengibre. E era uma iguaria, digamos, na antiguidade, vendida muito caro justamente por essa propriedade afrodisíaca. Os antigos sabiam muito, você vê, nossas avós, olha o alho aqui, né? Antigamente não tinha antibiótico, então para tudo que hoje em dia se usa antibiótico, os antigos usavam alho. O alho é excelente resultado. Também faz o quê? Um chá de alho? Pode fazer um chá de alho ou caprichar nele, eu não como tempero, ou ainda descascá-lo, colocar num copo com água, deixa a noite toda e de manhã bebe aquela água. Aí a pessoa vai dizer, mas vai ficar com gosto? Aí já está a solução aqui na tua mão, né? Porque justamente o cravo, ele vai tirar todo esse gosto estranho do alho, né? E outra coisa também excelente para evitar dor de dente, para evitar a cárie. O cravo, muita gente usa também para parar de fumar. A pessoa tem aquela vontade de fumar, ela coloca um cravo, vai mascando, mascando, que dá um belo resultado. O que que é esse? Esse é o louro, também ajuda na digestão e ajuda também até nas questões menstruais. É mais um amigo da mulher aqui. Também, olha, fecha aqui bem para mim, ó. Mostra aqui. Olha lá. Olha lá. Esse aqui, o que que é? Esse a gente já mostrou. Já mostrou, né? Tem a erva doce, que também é muito conhecida como chá relaxante, ajuda a digestão. E tem coisas mais comuns ainda, alface, se o pessoal soubesse o que dá para fazer com alface, primeiro é um chá calmante. A pessoa que, às vezes, tem dificuldade para dormir, pode tomar um chazinho de alface antes de dormir, que vai realmente ter uma boa noite de sono. E muita gente faz também colírio de alface. É verdade. Como prepara? Bom, primeiro tem que tirar bem o inseticida, né? Ou então compra uma varinha horta orgânica, alguém que não tem inseticida, prepara esse chazinho, coa, deixa esfriar e põe na geladeira aquele preparado. Pode usar durante um ou dois dias aquele preparado na geladeira como colírio. Excelente também, deixa a vista muito boa. Clareia, quem tem problema de ficar com a vista avermelhada. Clareia, conheço até pessoas que tiveram problemas sérios de visão, conseguindo resolver com colírio de alface. Perfeito. E todos esses outros produtos aqui, normalmente usados na culinária, também são excelentes para ajudar a aliviar a febre. Você falou do uso externo também, a gente pode fazer um chá forte dessas plantas, ou mesmo amassar elas bem e faz um, aplica na testa, aplica na região sensível, na região quente que vai ajudar. E aí tem aquela história de aplicar gelado, aplicar mais quente, qual é a indicação? Normalmente a gente faz o contraste, né? Tipo, se a região está quente, aplica, não, não digo também muito contraste, mas se a região está quente, aplica tendendo para frio. Se a região está fria, uma região problemática do corpo, nossa, você toca, está frio, aí você aplica morno. É para dar até um efeito terapêutico, ajuda invertendo a temperatura, né? Temperatura. Ou a cebola? A cebola tem um efeito muito parecido com o do alho também. Ajuda a eliminar todas as impurezas do organismo. E é lógico, né? Quando a pessoa preocupar com o gostinho que ficou, aí volta no cravo. Olha, isso tudo para te dizer o seguinte, viu? O Henrique, para quem não conhece, e hoje é conhecido o nosso, né? Já está sempre aqui no nosso programa, nosso convite. O Henrique Vieira Filho, que é o responsável, não é estar de curioso aqui, porque leu, porque falou. Não, é uma pessoa que estuda bem de perto, que tem inclusive o CRT, com o número aqui, pode falar o número? Pode falar. 21.001, é uma pessoa especializada nesse trabalho e é uma pessoa que tem nada mais, nada menos do que esta carteirinha. Vamos dizer o que que é? Pois é, é porque, imagina, isso é um uso doméstico, né? Um profissional, ou seja, um terapeuta holístico que trabalha com fitoterapia, o nome bonito, né? Que é o uso das ervas, ele pode fazer uma fórmula fantástica que sirva para você, né? Para cada cliente que ele vai. Só que é importante escolher o profissional. E nós recomendamos aqueles profissionais que têm o CRT, que é uma carteira que comprova que ele é um bom profissional, que ele passou por avaliações, que ele passou realmente por um processo seletivo. Então, a pessoa pode ligar do Brasil todo para nossos telefones e com certeza a pessoa vai encontrar um bom profissional. Esse, inclusive, que já está no seu vídeo, que é o 0800 11 78 10, ou ainda o prefixo da sua cidade. Inclusive, a gente está dando o endereço ali também, né? Do seu site, para que a pessoa possa estar teclando lá e... Tem bastante coisa interessante no nosso site. Fazendo por computador. E ainda um outro número que a gente fornece, que é o DDD da sua cidade, o novo número, o 11 31 71 19 13. Zero, asteriscozinho lá, né? Que você vai usar da sua preferência. 11 31 71 19 13. Lembrando, mostrando para você, morram de ciúme. E aí, ó, eu tenho a minha carteirinha. Espero que você obtenha a sua o mais rápido possível, que é o Holocard, que também já está em uma nova cidade. Qual é? Graças ao Holocard, ou seja, cada consulta que a pessoa que está com o Holocard, que já é uma consulta com preço diferenciado, né? Só 25 reais. Cada consulta que está, dá patrocínio, um atendimento no posto de saúde. Já estamos agora em Nova Era, Minas Gerais. Inauguramos o final de semana passado com uma adesão fantástica. A população adorou. E vamos continuar, graças a pessoas como vocês, que têm colaborado adquirindo o seu Holocard. 21 reais por ano também. E não é só uma doação, né? O cartão vai ser muito útil para a saúde da família. No próximo programa já, vamos estar ensinando uma massagem para rejuvenescimento ou para atenuar o tempo. Hoje, nós vamos estar ensinando uma pessoa que está 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 ensando 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 uma pessoa que está